Olá meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, hoje o dia foi corrido, cuidamos da família, da casa, dos negócios E hoje estamos aqui na Praça de Marechal, neste horário, 5 e pouca da tarde Nós vamos evangelizar, entregamos folhetos e vamos pregar o evangelho A caixinha está ali atrás, está eu e minha esposa aqui hoje para anunciar que Jesus é bom, salva, cura e liberta, amém? Deus abençoe o povo de Deus